A Cláudia Leite tomou um gigantesco chá, ela é a Leite e tomou um chá de cadeira. O que aconteceu com a Cláudia Leite, Fabiola? Então, ela tinha que ficar seis horas esperando no aeroporto, porque vinha um voo de Portugal, que sairia de ontem à tarde de Lisboa. Ah, ela foi pra Portugal? É, foi pra Portugal. Perdeu o lugar, né? Perdeu o lugar. E aí, ela ia chegar em Salvador, né? De Portugal pra Salvador. Só que aí, atrasou lá e o voo foi cancelado por problemas técnicos. Além de ficar seis horas esperando no aeroporto com o marido, ela teve que ficar uma noite a mais lá em Portugal, porque não pôde embarcar. Ela só perdeu nessa viagem. A gente é visto muito, muito visto em Portugal, né? Então, lá no aeroporto, assim, senhores passageiros para o Brasil, informamos que o nosso voo foi cancelado e lamenta muito só amanhã, então. Até loguinho. Até loguinho. Olha, vamos falar, estamos convidando o Cláudia Leite pra vir ao programa. Venha, Cláudia. Nós ficamos sabendo que ela assiste o Balanço Geral, que ela gosta do Balanço Geral, então Cláudia Leite em breve estará conosco aqui cantando no Balanço Geral. E ela e Fabiola Raipert vão se abraçar aqui na Hora da Venenosa. A gente pode dar o dedinho ficar de bem, se ela quiser. Faz de conta que sou o Cláudia Leite. O dedinho. Que bonitinho. Vamos lá.